Que beleza, meu irmão! Mais uma vez aqui no Luso Brasileiro. Olha aqui o Bom Filho, a casa torna, né? Essa festa da 2098 com o Leandro Dani também. E um trabalho gostoso que você está fazendo aí, que eu gostei, comprei, adquiri aqui o DVD do Lula Santana. E vai vir mais projetos por aí, né? Com certeza! Estamos felizes pra caramba de voltar pra cá, pra Campo Grande. E a galera está a mil, já dá pra ouvir aqui do Camarim. Você gostou mesmo do DVD, cara? Quando cheguei cedo voltei até a fita aqui, estou cheio de purpurina aqui. A galera falou, mas eu gostei, cara. Gostei do trabalho com você. Eu te vi lá em Salvador com a Ivete, também eu estava lá na hora. E é bacana com esse entusiasmo que você transmite. E hoje uma porção de crianças que veio te assistir. É gostoso dar essa proporção pra essas crianças virem assistir o seu show também. Graças a Deus, cara. A gente, graças a Deus, está atingindo todo tipo de público. Uma coisa que eu sempre quis, assim, desde o começo da minha carreira. Hoje o nosso público não tem idade. É dos mais pequenininhos até os mais velhos. Eu acho que tem que ser assim, né? A gente tem que fazer música pra todo mundo ouvir. Agora você está preparando algum novo trabalho de CD? Porque você está toda hora entretido em shows e essas coisas. Você tem que sentar pra compor, você tem que sentar pra pensar música, passar música com a galera. Está tendo esse tempo ainda pra fazer isso? Ah, tem que ter, né, cara? Isso é importante também. Quando eu estou no hotel, quando a gente está viajando, eu sempre estou tendo ideias, sempre estou buscando coisas novas. E logo, logo vem coisa nova pra galera aí. Vai vir CD, DVD, vai fazer outro DVD aqui no Rio de Janeiro também, que a galera está pedindo. Não, DVD acho que agora não, né, cara? Está muito cedo. A gente acabou de lançar. Lançamos em abril. E graças a Deus, várias músicas viraram sucesso nacional. E agora a gente está pensando em coisas novas aí. Vamos lançar esse meteoro agora aqui, ó, no glúcio brasileiro, Rua Santana. Ah, eu fico na Sorco aqui eesus, heavy, ó, noяд cria. E as respostas vão Cílipa verdadeirás pra eu te enscreverás Quer disse cá? Eu eu fui cá. É você que me dá perfeita, na voz de um ex-exe É impossível te dizer não, você é o amor É a luz com a tua bola do seu amor Não vou me arriscar o meu, seu amor Aventura é da vida, a pele do seu amor E você prende nossa paixão A verdade é a luz do que é a luz do que é a luz do que é a luz A nogetinha ata a luz do que é 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 a luz Você não só пришайт, vocêútou amor Não vou me arriscar o meu, seu amor Você não resolve com a tua vida geral Até a luz do que é a luz do que é, você tem porropa É a luz da luz do que é a luz da luz dele É algo um pouco a luz do que é a luz do que é ele Eu sou pintado, é gostei, que a minha vida não consigo entender É impossível, se eu tiver não consigo, é uma legada esboada, toma nas suas mãos Olha as coisas que é o seu amor, que a minha vida não tem o seu amor E você prende o nosso anjo, a minha vida de agora, vai se machucar por lá Meu coração mais nada, meu coração mais nada, meu coração mais nada Eu sou um barco, a minha vida não tem o seu amor, que a minha vida não tem o seu amor Você me juntei a minha vida, que a minha vida não tem o seu amor Meu coração mais nada, 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 meu coração mais I need you right now, and me, I need you to run Then I'm gonna trust you, I need you to say I need you, I need you to run I need you, I need you to run No 3, eu quero ver todo mundo direto para o chão comigo, beleza? Não, só quero ver todo mundo direto para o chão comigo, beleza? É mesmo que esse amor é o meu Sente seu cheiro cada vez Espeço entre um pouco bem observado Pra te encontrar no lugar É o seu pra ter de tocar E ver em si é o meu de fogo De mais me mostraram o caminho até você Falta do risquinho e cheguei o chuveiro Que não se gastava como a luz parece ser Vai pra cima e solta a voz então vai Se mais me ajudarão a ver se tem O meu caminho é você E ver em si é o meu de fazer Me sentir de novo assim Se mais me ajudarão a ver se tem Até descontem Mas não me trazem O que eu fazia também de você Aquele amanhecer Joga na palma da moça e vai É nóis, hein? Tchau, compensation É nóis, hein? Oh,FiY πε-eve jurele E Simone Vê em si é fácil Inscreva-se na areia do deserto Turquem Eu escutei sua voz ao vento E o seu cheiro cada vez de mim Pelo que eu ouvi, me ouvi chegar Pra te andar em algum lugar Me perguntei nunca desde o altar Porque eu cresci aqui Vem, me bela no fogo Se mais me encostar um bom caminho Até você Vaga por um esguio que sempre se quer Que no fim da estrada Tua luz parece ser você Canta pra mim, vai! Se mais me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E quem eu vou fazer me sentir sem você Se mais me ajudaram a perceber Às vezes escondem Um farol e uma ilha Com uma coisa tão vazia Eu quero ver a coisa mais linda agora, vai! Se mais me ajudaram a perceber 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 De novo assim Se mais me ajudaram a perceber 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 Soar Turismo Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613 No centro do Rio de Janeiro Visite o site www.zoar.com.br Supervídeo Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta E entende de cinema Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Rhythms vai se arrumar Mas não vai te matar Entende de menina Show me o que você tem Eu acho que é melhor Você é uma pesquisa Você é uma pesquisa Aqui, agora, eu quero te provar Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer Eu não sei o que fazer Eu posso dizer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu posso dizer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu posso dizer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho